E por você eu paro o tempo, espero um momento Vou te buscar pra gente viver a nossa vida Sei que eu tô distante, além do horizonte É que meu amor, minha vida tá loucadinha Mas se você não encontrou minha paz Eu juro que eu não vou mais fugir Nesse sentimento que eu sou incapaz De fingir que eu não posso sentir E tudo isso me traz pro outro mundo Outra dimensão Eu te peço somente um segundo Escura meu amor E você faz lá Esse infinito Direto eu olhar No mundo infinito, tudo fica mais bonito Todo lado louco, tudo esse universo Quero tá quando eu tô contigo A minha mente brilha E eu creio mais de um universo Quero só você aqui pra gente se encontrar Eu me perdi de mim e acho que posso mexer Talvez a quantia eu possa só te buscar Pra eu olhar esse teu olhar Pra eu olhar esse teu olhar Mente de poeta, coração calado Às vezes fico me perguntando como o tempo tem passado No papel de poesia, enrolando, baseado Oh, oh, coração tá baleado Quando vê você ele já fica apaixonado Fico a pensando é na gente, incoerente, incoerente Ei, não existe, mas nós dois talvez Um dia a gente esse beijo nosso amor Não haverá nenhuma acidez Porque coração tá baleado Porque coração tá baleado Quando vê você ele já fica apaixonado Era pra ser mais um som triste Mas saiu apaixonado Boa, 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 boa Eu só vou te dar um beijo